Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal, agradecendo toda a galera que colou aí na nossa live, pelas pessoas que participaram, que interagiram, deixaram comentário, mandaram superchat, se inscreveram, deram like, o Grêmio ganhou, ganhou apertado do Brasil de pelotas, um jogo ruim de se ver, o Grêmio ganhou de 1 a 0, o que vale é que venceu, tem na quarta-feira o jogo contra o Juventude, mas eu quero destacar alguns pontos abordados na entrevista do técnico Renato Portaluppi, onde ele criticou empresários de destaques da Copinha, que estariam nesse momento dificultando o acerto dos jogadores e por isso que eles não estão integrados ainda ao grupo principal, ele descartou completamente a contratação do Cavani e ele traz uma outra informação que segue de alerta na questão das contratações, segue alerta e serve de alerta na questão das contratações para o torcedor do Grêmio. Vamos falar de tudo isso, depois da vinheta. Esse vídeo para Zappay, o aplicativo que vai facilitar a tua vida, está terminando o mês de janeiro, tu tem que pagar o teu IPVA de forma antecipada com desconto em cota única, teu IPVA 2024 do Rio Grande do Sul. Vai aqui na descrição do vídeo, não perde seu tempo. Ah, detalhe, clica no link e aí tu baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay, tu pode, via programas do governo, conseguir 24% de desconto, mas eu já vou te dar uma barbada, usa o cupom BAGÉ20, porque daí tu ganha de cara 20% de desconto em toda negociação, tu pode parcelar em até 12 vezes no teu cartão de crédito. Descrição do vídeo, clica no link e baixa gratuitamente o aplicativo da Zappay. Bora lá para falar do que o Renato disse, né? Primeiro ponto, o Renato deixou claro que não tem nada entre Grêmio e Cavani. Para que fique claro, o Renato até faz uma crítica à imprensa de maneira geral, à imprensa aqui do Rio Grande do Sul, baseado na informação do Gabigol. Ele também disse, olha, não falamos com o Gabigol, não tinha nada de Gabigol. Ele faz uma crítica do vídeo que eu fiz ontem, inclusive, contando essa história, porque ontem tinha vazado a informação do Pedro e Ernesto Denardim, que o Cavani, que o Grêmio ia fazer uma proposta para o Flamengo. Pelo Gabigol, o Renato disse que não, que não está mentindo para ninguém, mas que se, segundo ele, a imprensa continuar mentindo, ele vai começar a mentir para a gente também. Mas por que o Renato falou isso? Porque foi perguntado para ele, acho que até foi pelo Felipe Duarte, a questão do Cavani, e que fique claro, o Cavani não é uma invenção da imprensa gaúcha, nem tampouco da imprensa brasileira. A imprensa argentina noticiou na tarde deste domingo de que o Cavani seria alvo do Grêmio, que o Grêmio faria uma proposta para o Boca Juniors para, definitivamente, desta vez, conseguir contratar o Edson Cavani. O Renato garantiu que não tem nada disso, que não tem nada em andamento, que não tem nenhuma proposta e que poderíamos, nós, jornalistas, descartar os dois nomes, tanto o Gabigol quanto o Edson Cavani. Ainda sobre contratação, o Renato foi além, o Renato disse que o Grêmio tem, entre aspas, um valor ainda reservado para esta contratação, mas que o Grêmio está enfrentando muitas dificuldades, porque o mercado está inflacionado, toda vez que o Grêmio tenta acertar com o jogador, o jogador pede, naturalmente, mais do que estaria pedindo no mercado, e que isso também inviabiliza. Mas, aquela frase, que o Grêmio está atento, que o Grêmio está buscando, que o torcedor pode ficar tranquilo, que o Grêmio está tentando contratar. Só que nós fechamos este domingo, dia 28 de janeiro, vai terminar janeiro ainda, durante esta semana que está se iniciando amanhã, e o Grêmio não consegue contratar ninguém. Não é que não está vindo centroavante, não vem centroavante, não vem ninguém de pacto, o Grêmio não está conseguindo no mercado definir uma contratação. Uma outra situação que foi perguntada para o Renato, a respeito de jogadores da base, que poderiam ser mais utilizados. Sobre o André Henrique mesmo, o Lucas Pilar perguntou para ele, e ele garantiu que, olha, vocês não viram o André quando chegou. Ou seja, o Renato faz um comparativo de que ele já evoluiu bastante, que o Grêmio continua lapidando ele, e o Grêmio tanto acredita que foi lá e botou 1 milhão e 200 mil euros para contratar o jogador. O Renato deu uma outra pincelada importante, porque há algum tempo, muitos torcedores, por exemplo, me perguntam, pô, Bagé, por que não é aproveitado no profissional o Jardiel ou o Gustavo Nunes, o Gustavinho? O Renato já tinha solicitado o Gustavinho para subir ao profissional, ele, inclusive, estava treinando, estava integrado ao grupo, e se tinha uma expectativa, inclusive, que ele recebesse oportunidade a partir da lesão do Jonathan Robert, até por questão de número de jogadores dentro do grupo. Só que o Renato trouxe um novo detalhe. Eu não sei se com o Jardiel está acontecendo isso, mas com o Gustavinho está, segundo o próprio Renato. Quando as pessoas me perguntam, eu digo, olha, os jogadores têm contrato até final de 25 com o Grêmio, eles já têm uma multa considerável que protege o Grêmio, mas o Grêmio entende, a partir do momento em que eles foram destaque na Copinha São Paulo de Futebol Júnior, e que muitos empresários, virou uma vitrine, muita sondagem e proposta vai chegar, o que o Grêmio entende como ideal? Vamos sentar com os jogadores, com seus representantes, prorrogar esse contrato, levar até 27 ou 28, aumentar o salário e valorizar os jogadores para poder aumentar a multa. A informação que o Renato traz hoje, depois da coletiva, é de que, no caso do Gustavinho, não foi possível. Tanto que ele disse que, às vezes, ele fala para alguns empresários que tem empresário que acha que o jogador ganha um certo destaque, disputa alguma competição de base, e o empresário já acha que está tendo ali o Messi. Palavras do Renato. Ou seja, o Renato não só trouxe uma informação, como ele fez questão de dar uma letra. Ele disse, vale não só para o Gustavinho, vale para todos, que os empresários tenham calma, que, no momento certo, os jogadores serão aproveitados e, naturalmente, serão valorizados. Então, fica esse destaque. Provavelmente, tem mais jogador nessa história, mas o Renato deixou claro que, no caso do Gustavinho, é por isso que ele ainda não está recebendo a oportunidade, porque o Grêmio quer que ele prorrogue o contrato. Imagino que seja um caminho parecido também com o Jardiel. Se inscreve no canal, muito obrigado para quem esteve comigo de novo hoje. A jornada do Bagé, mais uma vez, sendo entre os identificados, a jornada com o maior acesso. Muito obrigado. Marco Antônio Pereira, Eduardo Picão, Lucas Pilar, os repórteres que lá estavam no estádio Bento Freitas. Já aproveita, se você recebeu esse vídeo num grupo de WhatsApp, não se inscreveu no canal, te inscreveu, a gente passou de 130 mil inscritos, mas dá para aumentar, porque nós temos mais de 4 milhões de visualizações por mês. Muito obrigado. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações. Eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco. E até daqui a pouco.